Olá Benáticos, eu me chamo Herbed Gilson Ferreira, hoje estou aqui com um brinquedo da coleção do BDS Universo, que deveria também ser lançado com a embalagem dos monstros galácticos, mas infelizmente não foi, este é o boneco do Snary Orr, é uma figura básica com visual muito interessante, vou agora mostrar para vocês A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL é pintado de forma cromada ele tem muitos detalhes é um alienígena bem legal, é uma pena que não foi lançado na embalagem do Ben 10 Omniverse eu vou agora mostrar para vocês eu vou agora mostrar para vocês os detalhes dele como podem ver ele é um personagem muito bem pintado ele vem com a articulação na cabeça só que sua cabeça parece ter um globo dentro porque você meio que consegue descer, subir um pouquinho tá vendo? e aí, girar sua cabeça é bem diferente dos outros personagens o seu braço é articulado o seu antebraço também é articulado sua cintura não é articulado pensei que fosse, mas não é seu braço ou, isso já falei sua perna é articulado e o seu joelho também é articulado como podem ver aqui nas suas costas tem duas talas que já vem presa no boneco ao contrário da série clássica que você tinha que colocar e é bem, era bem chatinho de colocar e esse já vem preso é é um alienígena bem legal a pintura dele está ótima o visual dele está cheio de detalhes e é é aqui não tem nada bom ele vem com um holograma que você coloca no Omnitrick Shuffler bom, como podem ver ele como podem ver ele é um holograma em que as suas talas estão viradas para os lados as meias que estão grudadas no seu braço está na sua pose frontal está bem bonito é isso aí galera espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje se você gostou deixe seu joinha se você não gostou espero poder agradar na próxima visitem o site Bendez Extranet e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo Transcrição e Legendas Pedro Negri